Oi, tudo bem? Continuamos aqui na melhor notícia do dia, também pelo nosso canal no YouTube, onde você pode se inscrever e sempre acompanhar junto comigo essas conversas que vocês escolheram o tema. Então, se tem algum tema que você gostaria de conversar, mas não quer falar com ninguém, tem medo, tem receio? blogbispafe.gmail.com. Esse é meu e-mail pra você perguntar, não precisa colocar nome, não precisa se identificar e eu vou buscar de Deus a melhor maneira pra ajudar a tirar essa dúvida, porque onde tem dúvida, não tem certeza. E dúvida é o campo do inimigo. Certeza é o ambiente da fé. Nada melhor do que uma boa conversa com alguém que a gente confia, que a gente admira, pra fortalecer as nossas convicções. E a convicção, matéria-prima da fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que a gente tem dúvida, rouba a nossa paz. E sem paz, nós não conseguimos viver bem, não é mesmo? Então tá aí aberto no meu caminho pra você. E a gente hoje vai falar sobre casamento. Casamento é uma aliança criada por Deus. Primeiro ponto do casamento, será que Deus iria criar uma instituição falida? Vamos olhar Deus na natureza. Por quê? Tudo começou no ambiente espiritual. A terra era sem forma invazia, mas o mundo espiritual já existia. Por quê? Era Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então o mundo espiritual já acontecia. O Espírito Santo pairava sobre a terra. E aí eles decidiram materializar na terra aquilo que era expressão da divindade deles. Então você olha pra natureza e não tem como você não vê Deus. É a coisa mais linda do mundo. Deus está ali refletido na natureza. A obra-prima da criação é o homem. Deus criou o homem. Quando ele criou o homem, foi o único momento em que ele se envolveu fisicamente. Ele colocou a mão. Em toda a criação, Deus falou, haja, 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 haja. Quando foi criar o homem, ele colocou a mão dele no barro. Ele se envolveu com aquele projeto. E ele falou, vamos criar na concordância do Pai, do Filho e do Espírito Santo, alguém a nossa imagem e semelhança. Então nós temos corpo, alma e espírito no mesmo formato de Deus. E Deus criou o homem. E depois que o homem estava naquele ambiente maravilhoso, aconteceu algo que Deus não tinha planejado para o homem. Que é a solidão. A solidão é a ausência de convívio. E o homem convivendo com todo aquele ambiente pleno e maravilhoso, ainda assim se sentia sozinho. Então Deus criou a mulher. Essa vai ser ossos dos seus ossos. Essa vai ser carne da tua carne. E aí o homem olhou para aquele ser, se apaixonou e falou, ela vai chamar varoa. Porque ela é como eu. Ela é a minha ajudadora. Ela é aquela que me ajuda. Então, o casamento é uma das escolhas mais importantes da tua vida. Com quem você vai conviver. Aí que entra a fase do discernimento máximo. Tinha uma moça que vinha sempre nos visitar, esposa de um apóstolo que ministrava conosco, que ela falava algo muito engraçado. Ela falava assim, olha. Antes de casar, olhos bem abertos. Depois que casar, olhos bem fechados. Era uma ilustração dela dizer o seguinte. Antes de você casar, não deixe que a paixão, a ansiedade, ou a carência do outro, ou o coitadismo do outro, te manipule nas tuas atitudes. Então, vou contar para vocês uma história que ela é fato. Da seguinte maneira, né? Aquela história que eu já até contei aqui no blog. Do índiozinho que foi se aposentar, chegou no topo da montanha, tinha uma cobra. Quando chegou lá, a cobra falou, você já realizou o teu sonho? Agora o meu sonho é descer. Ele pega a cobra, coloca nas costas e desce toda aquela montanha. Quando chega lá embaixo, a cobra arma o bote e pica ele. Aí ele falou, mas eu fiz para você. Eu abri mão da minha aposentadoria para descer. Descer essa montanha foi muito mais difícil do que subir. Eu desci com você. Por que você vai me picar? A cobra olhou para ele e falou, olha, você quis me ajudar, mas eu nunca te disse que eu ia deixar de ser cobra. Às vezes, sem perceber, nós sabemos que a pessoa com quem nós estamos nos relacionando, ela está suprindo uma carência. Ela está suprindo uma satisfação emocional que nós precisamos dar para a sociedade. Ela está suprindo algo que não é aquilo que você procura em alguém. Mas, ou por empatia, ou por caridade, ou por enfim, por qualquer motivo, você é levado a fazer uma aliança com aquela pessoa. Só que muitas vezes, essa pessoa desperta em você o pior. Ela não está ali para ser dois em um com você. Ela está ali como aquelas plantas que só querem nos sugar. Sabe? Então, a pessoa está sempre carente, está sempre mal. E você sempre doando, doando, doando. E o dia que você não está bem, não tem ninguém para te ajudar. Isso não é um relacionamento saudável, porque o fruto não é bom. É muito bom ter alguém que a gente ama. E nós precisamos de ter alguém para amar. Por quê? A gente gosta de dividir amor. Porque, às vezes, a gente elege uma pessoa e a gente entrega todo o nosso amor para aquela pessoa. Mas, é preciso observar qual que é a entrega dessa pessoa de volta. Não importa as palavras, porque tem gente que tem palavras lindas e uma atitude péssima. E tem gente que tem palavras péssimas, mas tem uma atitude que, ó, louvável. As atitudes da pessoa são o que provam o que realmente ela é. Então, cuidado. Nós, às vezes, mulheres, somos muito levadas pela conversa. Qual a atitude que essa pessoa tem? Quais são os movimentos dela? Às vezes, a gente tem muita dó de algumas pessoas. Mas, tudo existe a lei da semeadura e da colheita. Eu planto, eu colho. Eu planto, eu colho. Será que o que essa pessoa está vivendo, é mesmo que ela é uma cuidada ou ela está colhendo algo que ela plantou? Não sei. Cabe a você avaliar. Enfim, passou por essa fase da análise e tem que ser fria. Não adianta você falar, ai, mas a pessoa é linda. Não, o ideal é que você converse com pessoas ao teu redor que não estão olhando pelo filtro do amor. Porque o amor, queridos, torna tudo mais bonito. A paixão, então, torna tudo encantador. Não é? Agora, você precisa de pessoas que estão ao teu redor e que você tenha certeza que te ama. Porque tem gente que é invejosa, tem gente, enfim, tem tudo quanto é tipo de gente. Pessoas que te amam. E comece a perguntar a opinião dessas pessoas. O que você acha dessa pessoa? Você acha que essa pessoa me ama? Você acha, ah, então, olha, fulano aprova, fulano... Todas essas opiniões de pessoas que você respeita vão formando a tua opinião com relação àquela pessoa que você vai passar a vida inteira. E aí, depois que casou, queridos, vai passar pela prova de fogo. A prova de fogo é a convivência. Não existe um relacionamento que não passe pelo grande desafio da convivência. Imagina se é difícil você já conviver com quem tem o mesmo sangue que você, a mesma criação, na mesma casa. Imagina você conviver com alguém que nasceu na outra casa, tem outra criação. E aí, na hora que a gente casa, faz os votos, consagra o Senhor, começa um dos maiores desafios da nossa vida. É dois se tornarem um. Isso não é automático, isso é um processo. Pra que dois se tornem um, eu não posso querer vir inteira e eu também não posso querer que ele venha inteiro. Amor é aceitação, é aceitação. Mas, quando a gente dois se torna um, você vai ajudar com que a pessoa que está do seu lado seja melhor. E você vai receber as críticas pra que você se torne uma pessoa melhor. E aí, o casamento vai acontecendo todos os dias. Você oficializa um desejo naquele dia, hora e momento marcado. Mas o casamento é um processo diário, constante. Por que que alguns casamentos começam aquele amor, aquela paixão e daqui a pouco morre? Porque faltou investimento. Amor é investimento. É igual uma plantinha. Todo dia você precisa regar, todo dia você precisa amar, todo dia você precisa cuidar. Porque senão, queridos, não existe esse negócio. Ai, aguei a planta no começo do mês, ela vai ter que ficar viva pro resto da vida. Não é assim. É melhor que todo dia você dê um pouquinho de amor, um pouquinho de atenção. E casamento, relacionamento é tempo. Não adianta você querer ter uma relação com alguém sem gastar tempo com essa pessoa. Então eu trabalho o dia inteiro, ele trabalha o dia inteiro, chega nós dois mortos, deita, dorme. Quer dizer, vocês são sócios. Vocês dividem despesas, vocês dividem custos, mas vocês não dividem o que é o mais precioso, que é a vida. Deixa essa pessoa entrar no teu mundo verdadeiramente e você entrar no mundo dela. E aí, quando se estabelece a parte mais linda do casamento, que é a confiança. Quando você confia 100% na pessoa que está do seu lado e a pessoa que está com você, confia 100% em você. Não existe nada mais seguro, nada mais protetor do que você saber que você tem alguém do teu lado que está com você para a vida, para a morte, para o que der e vier. A gente se sente indestrutível. Mas existe um preço a ser pago. Então, eu sempre falo algo que eu quero encerrar esse post falando sobre isso. Não existe preço muito caro para se pagar por uma aliança. Qualquer preço que você pagar. Ah, eu vou ter que perdoar. Eu tenho que aguentar minha sogra. Eu tenho que trabalhar dobrado. Qualquer preço, uma aliança de verdade vale todo o preço que se for pagar. Agora, se você avaliar e essa aliança não é uma aliança verdadeira, que só está indo de uma mão, peça para que Deus te dê graça e você consiga se libertar de uma relação que muitas vezes pode ser que é um laço do passarinho. Um roubo de Deus. Um roubo que não veio de Deus para a tua vida. E Deus vai te dar graça para que você se ame. Outro dia me perguntaram, mas, bispa, como que eu consigo parar de amar tal pessoa? Eu amo essa pessoa. Essa pessoa é tudo para mim. Sabe como? Se amando. Se amando mais do que o outro. Porque todas as vezes que você ama alguém mais do que você mesmo, você primeiro fere um princípio espiritual. Jesus Cristo disse, ame ao próximo como a si mesmo. Se amar não é egoísmo. Se amar é respeito. Quando eu me amo, me aceito, eu consigo amar o próximo. Porque eu consigo entender. Eu consigo conversar. Então, quer se libertar de um relacionamento opessor? Se ame mais. Esse é o meu recado para você. Acabamos essa série com o casamento que você viva para sempre com a pessoa que Deus te deu. Porque é uma bênção a gente viver a bênção da família. Eu, Bispo Afê, vou ficando por aqui. Você pode se inscrever no canal, curtir, compartilhar e mandar mais sugestões. Blog Bispo Afê, arroba gmail.com Para vocês eu deixo aquele beijo aqui na parte.